Ah, é você? Eu pensei que você é sua irmã. O que é que você quer? Quer te maquiar? Tá, tá. Eu vou te maquiar, então não tem problema não. É, vamos lá então. Eu vou passar essa base aqui em você, tá? Pra gente tentar contornar essa sua cara. Não, esse tom de base, não tem problema, essa é do seu tom de pele, não tem problema não, não vai ficar bom do mesmo jeito. Agora eu vou passar um pouquinho de blush pra poder ver se conserta essa sua cara. Bom, agora fecha os olhinhos. Vamos de novo. Bom, agora fecha os olhinhos. Vou passar esse rímel agora. Ah, os olhos da sua irmã são bem mais bonitos que o seu. Eu vou passar esse batom, faço o bico sobrinha menos preferida. Ficou pronta a sua maquiagem? Agora vamos pegar a tia. Se você quer sorrir, é com vontade. Não, tô brincando, brincando, brincando. Ficou linda, tá? Sua maquiagem ficou linda, tá? Você tá parecendo até minha sobrinha de verdade. Agora vai lá, chama a sua irmã que a tia tá morrendo de saúde dela. Tchau.